Música Aí está o ladrão Música 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 Me explica o que é isso Que você fez O que é aquilo Que você fez Você escondeu, olha aqui pra mim Não Você escondeu o seu Foi E você sequestrou A da Nina A cenoura da Nina Depois você sequestrou A cenoura do Tufinho, Paçoca Hein Aí, ó A Nina está pra ela com você também E a Nina Que ele pegou a sua cenoura Olha ali, ó Deixa eu mostrar a cenoura que você pegou As três cenouras sequestradas Aqui As três cenouras A dele A da Nina E a cenoura do Tufinho Pelo amor de Deus Hein, Paçoca Você não tem nem vergonha na cara De sequestrar a cenoura do seu irmão Tô vendo essa cara aí De que aprontou Sabe que aprontou, né Fominha Não pode ser fominha assim, não Você tem que comer só o seu Ó, ó Está escondendo debaixo do pai Agora se esconde aí, né Ó, escondido Meu Deus do céu Epa, Soca Agora eu vou devolver pra ele Ó, o outro do sol E aí Música 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 Música